Contenção do Córrego Freitas no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, obra emergencial com sete meses de atraso, sem licitação, 27 milhões de reais de custo. Pois muito bem, essa obra aqui no Campo Limpo começou dia 19 de janeiro de 2023, a gente está aqui em 19 de janeiro de 2024, comemorando, entre aspas, o aniversário dessa obra, que deveria ter terminado há sete meses atrás e que está atrasada todo esse tempo, sem licitação, teoricamente em caráter emergencial, a gente veio aqui trazer um bolo para comemorar o aniversário dessa obra, que parece que é aquariana como eu, nasci dia 28, essa obra é dia 19, estamos aí fazendo aniversário pertinho. Parabéns, prefeito. Não, não funciona. Mais uma obra que demonstra o caos que a cidade de São Paulo vive, o prefeito se orgulha de ter milhares de obras simultâneas, mas milhares de obras simultâneas, muitas com dispensa de licitação, de caráter emergencial, mas uma emergência que não se demonstra na realidade, porque a obra está atrasada, como várias outras na cidade. Pois é, pessoal, feriadão em São Paulo, vamos curtir uma lagoa aqui que a prefeitura fez para a gente, graças ao nosso querido prefeito, isso não é o prefeito, é uma mãe, porque pai abandona. Isso aqui fez uma lagoa aqui no meio da cidade de São Paulo. Pois é, meus amigos, olha, seria cômico se não fosse trágico. É uma das maiores vergonhas na nossa cidade, essa obra aqui está parada há cinco anos, com essa água parada, com o mosquito do Aedes aegypti espalhando dengue, a cidade batendo recorde de mortes por dengue, a obra mais de meio bilhão de reais, com 80 milhões de reais de sobrepreço atestado pelo Tribunal de Contas do município. Então a obra, além de ser cara, a gente está pagando mais do que deveria, ela está absolutamente parada, o trânsito está congestionado, a gente está aqui na Cecília Lautenberg, essa é uma obra de prolongamento da Churcrisaidã, uma das regiões mais movimentadas da cidade de São Paulo, e a obra está largada. Esse é o retrato do descaso do prefeito Ricardo Nunes com a cidade de São Paulo. Falando em dengue, a prefeitura ainda está sendo investigada pelo Ministério Público por improbidade administrativa, porque comprou a 400 reais um equipamento contra o mosquito da dengue, que a Fiocruz produz a 10 reais. Esse é um retrato da cidade de São Paulo, e o prefeito diz que está tudo bem, e o prefeito diz que nunca fez uma gestão tão boa, porque nunca tiveram tantas obras acontecendo simultaneamente. É fácil bater o recorde de obra simultânea quando você nunca acaba a obra. Pessoal, mais um mês aqui na região da Cracolândia, conversando com os moradores, conversando com os comerciantes, e a situação só piora mês a mês, nenhuma atitude é tomada, a gente continua com a região absolutamente largada, os comércios fechando, as habitações cada vez as pessoas abandonando, saindo da cidade de São Paulo, o tamanho do trauma, pessoas que estão aqui há mais de 30 anos na cidade, estão indo embora da cidade por causa da situação calamitosa da Cracolândia. A internação compulsória tão anunciada não acontece, nenhuma pessoa sequer foi internada até agora, não teve coragem de se implementar essa proposta que eu defendo como pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, que se interne compulsoriamente sim, não existe o direito humano de se matar usando crack, não existe o direito humano de destruir, de degradar o centro de São Paulo, que deveria ser referência histórica, turística, cultural, e que está esse verdadeiro lixo a céu aberto, largado, abandonado. Estive na Universidade Federal de Minas Gerais investindo 5 milhões de reais no meu mandato na vacina contra o crack, que vai ser um poderoso aliado no combate ao vício, no combate ao crack, no tratamento de dependentes químicos, além disso, todas as ações de assistência social, de saúde e de segurança pública, para se declarar guerra ao PCC, para se declarar guerra ao tráfico de crack, e a gente não vê nenhuma abordagem por parte da prefeitura. Esse problema, São Paulo já cansou de conviver com ele e está na hora de a gente começar a ter coragem de enfrentar. Pô, é triste de ver um lugar que já foi tão movimentado e tão cheio de vida nessa situação. Como se já não bastasse todo o caos aqui na Cracolândia, a gente ainda tem que lidar com isso aqui, a invasão atrás de mim, cada vez que a gente volta na região da Cracolândia tem uma invasão nova, e a gente sabe muito bem que isso destrói a cidade, que isso muitas vezes coloca os próprios moradores da invasão em risco, porque são prédios que você não sabe quais são as condições dele, ou pegam fogo ou desabam, como a gente já teve um caso aqui na cidade de São Paulo, ou mesmo movimentos criminosos que, para além de invadir, ainda cobram mensalidade, ainda cobram aluguel daqueles que foram utilizados como massa de manobra, buscando uma moradia digna por esse tipo de movimento, e a gente sabe muito bem quem é o pré-candidato que defende esse tipo de coisa, esse tipo de invasão, cometimento de crime, organização criminosa aqui na cidade de São Paulo. Pessoal, a gente está aqui na rua Jaques Tupinambá, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, mais uma obra de contenção de córrego, começou essa obra ainda em 2022, em novembro de 2022, a gente está aqui, em 2024, a obra ainda não terminou, mais uma obra emergencial, com dispensa de licitação, sem ampla concorrência entre as empresas para disputar quem vai fazer, e ainda assim, a obra não saiu, a população continua morando e vivendo numa situação absolutamente precária, e o pior, chegou no período de chuvas, o que mais uma vez prejudica a obra, a gente já está em 2024, e essa obra, que já era para ter saído no meio do ano passado, ainda não saiu. Pequena demonstração do trajeto que os moradores têm que fazer todos os dias nessa situação deprimente que a gente vê a obra. Eu mesmo não fiz nem aqui, do lado da lava rápido. Eu já perdi seis carros aqui, o céu temeu, esse fez temeu, destrói tudo, a minha casa já caiu um muro lá, a minha casa caiu do fundo, já caiu um muro, já caiu tudo, e eles nunca querem saber de nada. Teve nenhuma indenização dos prejuízos causados pela obra? O meu prejuízo está mais, vale mais de 70 mil já. Nossa Senhora. Perdei meu móvel, geladeira, fogão, tudo, ninguém de casa. Eles nunca ajudaram em nada, nunca, nunca quis saber de nada. Eles dizem que vai terminar a obra e a obra nunca termina. Nunca sai do lugar. A gente está aqui na Bela Cinta, com os Estados Unidos, uma obra que começou em 2022, era para ter terminado em 180 dias, até hoje, janeiro de 2024, ela ainda não terminou, ela ainda não acabou, meses e meses de atraso, 50 milhões de reais o valor da obra, feita sem licitação, caráter emergencial. A gente está em janeiro, época de chuva, a cidade de São Paulo sofrendo com as enchentes, com os alagamentos, e essa é uma galeria, a manutenção de uma galeria de captação da água da chuva. Essa obra está aí, causando um transtorno no trânsito, que vocês podem ver, absolutamente atrasada, com o aditivo em cima de aditivo, e a cidade e a região continuam sofrendo com a chuva. A gente está aqui em frente à ponte Roberto Rossi Zucolo, uma obra que custou 72 milhões de reais, mais uma vez feita sem licitação, em caráter emergencial. A prefeitura, no seu portal da transparência, comemorou a suposta finalização dessa obra, mas a gente chega aqui na ponte e a obra ainda está acontecendo. A gente vê, nesse momento que a gente está aqui, supostamente o contrato diz que você deveria ter serviço 24 horas, todos os dias, em todos os dias da semana. A gente chega aqui, não tem ninguém trabalhando na obra, e ela, diferente do que a prefeitura colocou, ainda não terminou e pode apresentar um risco estrutural. Pessoal, nós estamos aqui no viaduto 9 de julho, onde a prefeitura comemorou, em dezembro do ano passado, ter finalizado um processo de revitalização, de restauração. Esse viaduto faz parte de um programa que custou 1 bilhão e 640 milhões de reais para a restauração de pontes e de viadutos. Só que o grande problema é, nós chegamos aqui, num dos principais viadutos da cidade de São Paulo, e cadê esse dinheiro? Cadê essa reforma? Nós perguntamos para moradores, para comerciantes aqui da região, e eles dizem que o máximo que foi feito foi um recapeamento capenga, que a prefeitura, vez ou outra, vem aí remendar, mas estruturalmente não houve nenhuma reforma da ponte. A gente vê, ela está suja, ela não está sequer pintada no ovo, isso quer um trabalho para tirar a pichação. E é ainda mais vergonhoso, quando a gente para para pensar, que isso aqui está próximo da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, está próximo da prefeitura, e ainda assim, um dos viadutos mais importantes da cidade, que centenas de milhares de pessoas passam todos os dias, está nessa situação que vocês veem. Além de sujo, além de largado, abandonado, como o resto do centro da cidade, ainda tem problemas estruturais que podem colocar em risco a população. A gente está aqui no viaduto Santo Ifigênia, e uma obra de restauração desse viaduto, segundo o site da prefeitura, era para ter iniciado em junho de 2023. A gente chega aqui, vai e percorre a ponte de ponta a ponta, e não há absolutamente nenhuma obra, nenhuma revitalização. As obras deveriam ter começado há mais de sete meses, até agora não foi colocado um andame sequer, uma estrutura sequer, não se vê nenhum trabalho, e 25 milhões de reais do nosso dinheiro, do nosso bolso, foram parar, a gente não sabe onde. E logo embaixo do viaduto Santo Ifigênia, a gente tem o Terminal Correio. O Terminal Correio é um dos vários terminais que o prefeito Ricardo Nunes retirou recursos das suas restaurações, das suas revitalizações, para passar para o programa de recapeamento. Então, além do programa de recapeamento estar sendo mal feito, os terminais, como o Terminal Correio, estão absolutamente maltratados. Eu não estou falando aqui de nenhuma obra estruturante, de nenhum luxo, não. Eu estou falando dos passageiros não serem obrigados a conviver todos os dias, indo para o trabalho, indo estudar, com cheiro de urina, com cheiro de fezes, como infelizmente todos os dias tem acontecido aqui nesse terminal, que foi um dos terminais que perdeu recursos graças à gestão de Ricardo Nunes para financiar o seu programa de recapeamento. Uma situação absolutamente degradante, um cheiro insuportável, não tem condições mínimas de limpeza, não tem mínimo de exaladoria urbana sendo feito nesse viaduto, que fica em umas regiões com maior aquecimento comercial na cidade de São Paulo, famosa pelos seus eletrônicos, famosa pelos seus estabelecimentos comerciais, e a prefeitura ainda se gaba de ter o maior programa de revitalização de pontos e viadutos da história. Tá aí, mais de sete meses que ainda nem começou, não é nem sete meses de atraso, é sete meses de atraso para começar a obra e 25 milhões de reais jogados no lixo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.